Gente, eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço a almofada pra pescoço. Eu estampo a almofada, o desenho, né, no formato da almofada, já no tamanho que eu preciso, que eu quero, né? E depois é que eu faço o recorte. Eu vou costurar os dois juntos. Eu deixo o tecido sobrando, eu não faço corte nenhum. Eu deixo o tecido sobrando. Deixa eu só igualar aqui. Eu gosto de deixar sempre a minha abertura, assim, horizontal, horizontal não, aqui de ladinho, que é pra poder ficar melhor pra eu fazer o fechamento, certo? Rematei o primeiro ponto, aí eu vou só seguir a costura, a linha. E vai fazendo curva, vai virando tecido, sem tirar o calcador, né, de cima do tecido, que é pra o tecido não escorregar, certo? Ó. Tô chegando bem pertinho da costura que eu fiz no começo. Eu vou deixar uma pequena abertura, bem aqui tá bom. Vou arrematar. Vou cortar pra desavessar. Vou cortar. Tirar o excesso. Eu volto já. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço isso daqui. Aqui eu não corto bem rente a linha, porque como essa junção aqui é bem perto, esse tecido, essa parte ali, eu tento cortar no meio. No meio. Certo? Ó. Pra um lado e outro. E aqui eu tiro o excesso. Eu sempre deixo um tecido um pouquinho a mais, que é pra poder não... Não ficar uns furinhos, não ficar ras... Você faz pra rasgar. Porque o pessoal, quando vai usar, né, tem uns que não sabe usar muito... Usar direito, não. E vai tirar... Deixa eu tirar o excesso todinho. Volto já pra vocês com ele desavessado. Depois eu cortei. Pronto, ó. Recortei o excesso. Agora, pra poder ficar e abrir melhor, depois de desavessar, você tem que fazer uns picuzinho. Picuzinho é só isso aqui. Gente, é pouca coisa, viu? Só fazer isso aqui, ó. Num tecido, só pra abrir. Certo? Ó. Ó. Eu gosto de fazer bastante pra poder abrir bem legalzinho o tecido, tá bom? Vocês podem abrir, conforme vocês... Todo tecido que for ter curva, ele tem que ter um picuzinho. Porque senão, ele não vai abrir legal. Pronto. Agora eu vou desavessar. É a coisa mais gortosa, esse gatinho. Vou desavessar aqui. Tá vendo? Tá dando forma. Tá dando forma. Eu vou encher. Volto já. Já. Pronto. Tô terminando de encher a almofada pra pescoço. Certo? Ó. Como ela está ficando. Coisa mimosa. Eu vou agora fechar. Certo? Eu fecho assim. Eu não coloquei zíper. Vou fazer depois outra, porque assim eu acho mais fácil. Vou ensinar pra vocês. Eu fechar aqui. Eu ponho a minha etiqueta. Pra vocês colocam onde vocês, certo? Aqui é só organizar e está pronto nosso, nossa almofada pra pescoço. Beijo! Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Curte. E breve teremos novidades. Obrigada. Valeu.